O apoio da Noruega tem estado a ajudar-nos a garantir a profissionalização das rádios comunitárias. Mais de 250 jornalistas e de 25 rádios comunitárias serão capacitados durante 4 anos nas províncias de Maputo, Nampula e Cap Delgado, graças ao projeto de rádio comunitário CRP, implementado pela H2N, em parceria com a TV Surdo e cujo financiamento é da Embaixada da Noruega. Valorizamos muito como a Embaixada que a presente iniciativa pretende promover a inclusão. Para além do foco na inclusão de pessoas com deficiência, os jovens serão capacitados a utilizar soluções digitais para catalisar a mudança nas suas comunidades. E as rádios comunitárias serão reforçadas e apoiadas para facilitar as comunidades locais a melhorar sua qualidade de vida, defesa dos seus direitos e a participação nos processos de governação. Estamos a pretender trabalhar mais e mais com atores de mudança na sociedade civil. achamos que isso é a melhor forma de apoiar o processo democrático neste país. Orçado em pouco mais de 120 milhões de meticais, a quarta versão do CRP vai ser diferente das outras e vai focar-se nos direitos humanos e democracia. Vamos trazer uma nova componente neste projeto, que não tínhamos anterior, que é a digitalização. As rádios beneficiárias vão passar agora por um processo de digitalização. Por isso chamamos de que é o projeto das rádios comunitárias, transformação digital. Temos em conta o momento atual. Há muitas pessoas que escutam rádio, sim, mas também há muitas pessoas que estão ligadas a plataformas digitais e nós queremos garantir que o sinal da rádio possa ser acendido através dessas plataformas digitais e que os processos internos da rádio também possam ser digitalizados. A inclusão, defende Feliz Mina Banzi, e o diretor executivo da TV Surdo, vai garantir um maior acesso à informação. Os resultados são positivos. Existem várias pessoas com deficiência que não tinham acesso à informação. E neste momento, com este projeto, vamos garantir o acesso à informação, reduzir a questão da discriminação e vamos também produzir histórias de superação e oportunidades de emprego para pessoas com deficiência. Sérgio Schussane, diretor executivo da H2N, conduziu a visita de Econ Graham Johannesson, embaixador da Noruega, às três organizações, H2N, TV Surdo e Media Lab. E aí Obrigado.